Oi gente, eu sou o Léo do blog LBC Estilo e hoje eu vim gravar pra vocês mais um vídeo sobre experiência, minha experiência com lojas virtuais. Dessa vez eu vou falar sobre o Chatbooks, que é uma loja, um site, enfim, que produz livros, fotolivros do seu Instagram, do seu computador, do seu Facebook, de qualquer rede social que você queira. Você entra lá, loga, ele produz um fotolivro e te envia. Então eu vou contar a minha experiência com essa loja. Pra saber mais, ou se você tem interesse em comprar e quer saber como funciona essa loja, é só continuar assistindo o vídeo. Antes de eu começar esse vídeo, eu já quero falar pra vocês que isto não é um publi, que eu tô usando o microfone de lapela, tá? Pro áudio não ficar oscilando porque o roteiro tá aqui no meu celular. E isso aqui é o microfone que tá ligado no meu celular porque eu gravo áudio por aqui, como vocês já devem saber, tá? Então vamos pro vídeo agora. A minha primeira compra nessa loja, nesse site, foi meio frustrante porque eu fiz o pedido, passou um mês, um mês e pouco, ele não tinha chegado. Aí eu falei, putz, né? Perdi o dinheiro, 35 reais jogado no lixo, enfim. Daí, eu fiz um comentário no Instagram deles falando que eu tinha feito um pedido, que o meu pedido não tinha chegado. E eles entraram em contato comigo pra me enviar o meu livro de novo. Daí eu expliquei tudo pra eles certinho no e-mail e eles me mandaram um fotolivro novo. Em duas... menos de duas semanas o fotolivro já estava aqui na minha casa. Nessa primeira compra, antes de eu ter feito um contato pelo Instagram, eu fiz um contato com eles via e-mail e não obtive resposta nenhuma. Daí eu achei mesmo que era, sabe, uma loja fantasia, que eles só faziam mesmo pra roubar os clientes e não sei o que, não sei o que. Mas aí, pelo contato no Instagram, eu consegui que eles me ouvissem, me vessem, né? Vissem que meu pedido não foi entregue. E daí sim, a gente começou a conversar por e-mail. E daí pra frente, né, do meu contato pelo Instagram, que tudo deu certo. Depois que eu entrei em contato com eles, eles me enviaram um fotolivro novo. O fotolivro tinha chegado aqui na minha casa já. Eles me avisaram, me mandaram um e-mail pedindo, né, a minha conta certinho. Porque, como, sabe, eles iam me dar um crédito de um fotolivro pra recompensar a demora que eu tive no primeiro, sabe? Pra me criar uma nova imagem sobre a loja, sabe? Pra mim ter, tipo, não ficar com aquela primeira impressão ruim. Eles me deram um crédito de um fotolivro novo. Me deram um crédito, né, pra mim comprar um fotolivro, montar meu fotolivro lá do jeito que eu quisesse. E pra perder mesmo, né, essa experiência ruim que eu tive de comprar e não receber. A entrega foi assim. Do primeiro, como vocês sabem, não chegou. Mas do segundo, eles me mandaram mensagem, tal, solicitando e-mail, endereço de novo. Pra me enviar o segundo fotolivro, eu mandei o mesmo endereço que eu tinha mandado da primeira vez. E veio tudo certinho. Em duas, praticamente duas semanas, eles me mandaram uma confirmação. Que o pedido já tinha saído da loja. E de quando saiu da loja, em duas semanas, estava em casa. E o processamento lá na loja foi, tipo, super rápido. Em dois dias, eles já tinham meu fotolivro pronto e pra me enviar de novo. Eu não sei se foi devido ao erro do primeiro que eles fizeram tão rápido. Mas o primeiro também foi processado super rápido pra envio, sabe? Só o envio mesmo que não ocorreu. Mas o processamento dele pra envio foi super rápido. E a entrega, depois, no meu segundo fotolivro, foi super rápida. Tipo, duas semanas, é um site gringo. Acho que foi super rápido. E, inclusive, é um site gringo. E não foi taxado o meu fotolivro, porque livros não são taxados. E a qualidade é muito boa. Sério. Tem fotos que estão, tipo, super cagadas. Porque eu fui muito burro. Em vez de eu ter olhado a qualidade das fotos, não. Só fui clicando e enviando, né? Pra fazer meu fotolivro logo. Porque eu estava ansioso. Daí, teve fotos com uma qualidade muito baixa. A foto tá toda borrada, toda cagada no meu computador. Então, não tem nem como no fotolivro ter ficado boa. Mas vocês podem ver nas imagens aí, que as fotos que tem uma qualidade boa, que estão boas no computador, ficam ótimas. A impressão é maravilhosa. E, tipo, de qualidade mesmo do produto, eu não tenho que reclamar nada. Ele é muito bom. Sobre o custo-benefício. Vale a pena? Vale. Eu acho que vale, porque foi R$35,00 na época que eu comprei o meu. Agora eu tenho crédito pra comprar mais um. Yay! Usei todas as fotos, revelei todas as fotos que eu queria e que eu tinha só em rede social. Né? Tenho todas impressas agora. Inclusive, pelo que eu tava olhando ali no meu álbum, você pode destacar e usar elas em lugares que você queira, sabe? É, se você quiser mandar uma página sim, uma não, pra você usar ela num quadro assim, por exemplo, você pode. Ou você pode mandar ela ficar com um álbum normal. Ou ainda mandar ela destacar as folhas, tipo, frente e verso, sabe? Que vai, né? Destaca uma folha, tem uma imagem na frente e no verso. E faz um móbile ou alguma coisa assim, pra decoração, decoração de festa, enfim. Eu acho que vale o preço sim. Ele vem com 60 fotos, se não me engano. Você pode escolher a foto da capa. Tem a opção de capa dura. Tem a opção de envio mais rápido, que eu escolhi a mais barata, pra ele sair mais barato. E é isso da loja. Gostei, recomendo. Inclusive, se vocês tiverem o mesmo problema que eu, tentem contato via rede social, sem ser e-mail. Que foi muito mais plausível, muito mais funcional para mim. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de dar like aqui embaixo, compartilhar o vídeo. Se inscrever no meu canal e ativar as notificações, pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então é isso. Beijitos. Até mais.